Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daiane Siqueira e hoje eu vim falar bem rapidinho do ponto de vista sobre esse aplicativo que está aí super falado, né? E super compartilhado nas redes sociais. Eu encontrei ele há pouco tempo, mexendo no Instagram ele apareceu pra mim. Eu curiosa como sou, fui lá ver se realmente é verdade, como é que funciona. Então gente, eu instalei o aplicativo, já consegui o valor de R$10,00, fiz a transferência, comigo demorou um pouquinho a transferência, eu até desconfiei, achei que não fosse verdade, mas ontem à noite entrou esse valor na minha conta bancária, então eu vim aqui compartilhar essa experiência. Não é um dinheiro que você vai enricar, mas é um dinheiro que já ajuda, né? Nas despesas da casa, você quer sair fazer uma merenda na rua, um lanche, pagar um transporte já super ajuda e auxilia, né gente? E quem tiver mais tempo de ficar no aplicativo assistindo os vídeos de 3 minutos, compartilhando o código pra chamar o amigo, né? Quanto mais amigos virem, você vai ter aí a oportunidade de ganhar. Então gente, quanto mais compartilhar esse app, mais chances você tem de ganhar. Lembrando que quem usar o meu código já entra ganhando, né? E aí me ajudando também. Gente, eu vou gravar o passo a passo de como eu tenho esse aplicativo, como eu manuseio o saldo, a transferência. Então é isso, gente. É um depoimento aqui real, de uma pessoa real, que está aqui na internet, pra tirar essas dúvidas que muitos têm, né? Que surge assim, esses lançamentos de AP, que promete dinheiro de rápido, fácil, e a gente fica meio assim. Então, eu vim aqui, dar o meu depoimento e mostrar o passo a passo pra vocês. Espero que gostem. Me acompanhem no vídeo. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá no Play Store do seu celular. Clica lá. Bota na pesquisa. Kawaii. Aqui apareceu ele. E você vai baixar ele. Como eu já tenho ele no meu celular, eu vou retornar. Retornar. E vou procurar ele aqui nos meus aplicativos. Encontrei ele. Está carregando. Clicar naquela bolinha dourada, porque eu já estou ganhando as moedinhas em centavinhos. Olha o meu saldo aqui, gente. Estou com saldo de R$ 9,85. Aqui são as moedas douradas que a gente acumula, né? Ao jogar. Aí, se eu quiser resgatar, eu vou transformar essa moeda. Só tem R$ 0,16. Mas, se você persistir e ficar assistindo os vídeos, você recebe e junta a graninha, gente. Eu só estou aqui com esse valor de R$ 9,85. Gente, é bem simples para você arrecadar essas moedas. Vai aparecer na tela essa moeda, né? Com o símbolo do car. Aí, você vai esperar girar. Contornar todo. Quando contornar e terminar de concluir, né? Girar todo. É que você vai ser aí recompensado com moedinhas para ir juntando e acumular valores. No início, ele é lento. Ele vai girando. Vai rodando o vídeo. É 3 minutos de vídeo que você tem que ficar. Se você não conseguir arrecadar essa moeda em nenhum vídeo, você arrasta, muda o vídeo, pula para o próximo vídeo e vai concluindo as etapas. Aqui já está quase carregando para eu ser recompensada das moedinhas. Aqui, ó. Consegui. Aí, consegui as moedinhas e foi lá. O saldo subiu um pouquinho. Aumentou. No Kawai. Já estou com esse saldo. Para você ganhar valores, você tem que assistir os vídeos de 3 minutos com aquela bolinha dourada, né? Se for girando, você vai arrecadando cada um centavo por vídeo assistido. Aqui, gente, tem os amigos que eu já consegui convidar. Foram 4 amigos. Então, cada amigo que eles baixam o aplicativo e instala com o meu código, eu ganho R$3,00, né? De recompensa. E se esses amigos assistirem os vídeos, tem um prazo que eles colocam, né? Durante 10 dias, eu vou ganhar R$12,00. Também, gente, tem a opção de você estar fazendo... Esses cada valor que você for arrecadando lá no aplicativo, né? Assistindo os vídeos e será transformado por reais brasileira cada centavo. Por exemplo, aqui eu tenho R$1,60. Se eu quiser resgatar, aí vai vir aqui, ó. Eu vou resgatar. Confirmar. Aqui já mudou pra R$10,00, né? O meu saldo. Então, se eu quiser sacar esse saldo, o que é que eu vou fazer, gente? Tem aqui as opções que a gente só pode sacar R$20,00 por dia. O valor mínimo, né? Então, como eu tenho R$10,00, eu coloquei aqui R$10,00, sacar. Você também tem a opção de fazer recarga, gente. Olha que já ia me passando. Aí, você pode escolher em sacar por seu PIX ou pra sua conta bancária, né? Ou tem a opção de você fazer a recarga aqui os valores. Como eu tenho... Eu pretendo sacar, eu vou escolher aqui o valor de R$10,00 que eu já selecionei. Vou clicar aqui em sacar. E aqui os meus dados de transferência, né? E aqui eu vou colocar os meus dados e confirmar. E fazer a transferência, que segundo eles, a primeira vez que você vai fazer a transferência bancária demora de dois a três dias úteis, né? No meu caso, eu fiquei aí em cinco dias pra esse valor cair na minha conta do PIX, né? Que caiu. Aqui vai ser a segunda transação que eu faço. Então, você seleciona aqui, entendi. Então, meu saldo ficou zerado. E aqui eu tenho que fazer tudo de novo. Voltar a assistir os vídeos, né? E compartilhar o nosso código pra conseguir arrecadar mais graninhas, mais moedas. Deixa eu ver aqui se eu falei do código. O meu código é esse aqui, ó. Copiar código e compartilhar aqui embaixo nas suas redes sociais. O amigo que estiver instalando já entra automaticamente com esse código aí. E você já vai ganhar R$3,00 e o seu amigo R$1,00. Então, gente, eu tô utilizando o aplicativo assim. Tenho muito que aprender, né? A mexer nele. Se você tiver aí mais tempo de assistir os vídeos, de ir compartilhando pros amigos, mais chance você vai ter de ganhar, de fazer um valorzinho aí bacana, né? Tem várias pessoas aí com relatos na internet que já fizeram R$300,00, R$500,00, né? Aí vai da dedicação que cada um vai ter. O vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado, tenha compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Compartilha o vídeo, assiste. E até a próxima. Tchau! Tchau!